Hoje a gente vai construir uma base secreta dentro da Rafa Tetezinho gigante Olha pra essa menininha E aí, gente? Meu Deus, você é muito linda Gente, olha isso, Rafa Vamos começar Vamos começar já A cabeça tá igual já Olha para o cérebro da Rafa Tetezinho Ué, o que é isso? O que é isso? Meu Deus, tem o cérebro da Rafa Tetezinho Tem uma placa O que é isso, a placa? Rafa Tetezinho é cabeçuda, mas o cérebro não Como assim? Ela tem que falar que ela é mais inteligente, Rafaela Bom saber É verdade Eu acho que é raio no tamanho aqui Vamos fazer como? Para fazer esse negócio funcionar Aqui em cima acho que podia ser o quarto Que nem a gente fez da outra vez Eu quero fazer o meu quarto Eu quero fazer a sala de jogos Minha cabeça Minha cabeça é de minhas regas Eu tô pensando em fazer um andar aqui Vocês não acham que é uma boa? Eu vou fazer um andar no braço Um andar no braço? Boa Faz um andar no braço Vou fazer aqui O que vai ter no teu andar, Pedro? Não, não sei Legal Que bom saber Nosso time tá bem alinhado Não Deixa eu ver Coloca aqui Aqui vai ser a escada, viu, Family? Aqui Tá bom, entendi Então calma Já vou colocar a escada Desse começo do negócio Eu acho que vai ficar muito legal A galera tem que comentar embaixo o que? Se eles querem Que coisa gigante que a gente pode fazer base Porque, meu Deus Tem até um tetezinho gigante Vocês perceberam? Eu percebi, eu amei Será que é bom? Eu acho que é Eu acho que sinceramente que é Não, só vou dizendo uma coisa do início Tem que ter bastante tetezinho nessa base, tá bom? Ah, é verdade, né? Ela quer um tetezinho, né? Calma é Calma é Boa Vai, vamos começar esse negócio Eu vou construir já Aqui no meu andar Não, tá louco Vai ter cama de vocês no meu quarto? Lógico Ah, vai, vai Então fica por outro lado ali Calma, vai, vai Vamos construir A gente vai ficar aqui, ó Bem escuro Aonde? Ai, no escuro? Nossa, que horror Vai, Pedro Vai fazer teu andar Deixa a Rafaela Vai fazer teu andar Eu vou fazendo a parte Eu vou fazer os nossos computadores Fechou? O que eu vou fazer mesmo? Perfeito A sala de jogos, né? A sala de jogos, no caso Então cozinha e tal Você não vai fazer Eu vou fazer cozinha, então Não, não Acaba, deixa eu fazer tudo Uma coisinha E eu vou fazer o que, garotinho? Ah, daí Não, eu vou fazer aqui em cima, então Tu vai fazer computador Essas coisas, vai, né? Não, tu vai fazer o computador Eu vou fazer cozinha Só uma coisa, gente Tá, então fala cozinha embaixo, vai Alguém sabe o nome do negócio De trocar a fralda Que eu esqueci Que eu preciso ter De trocar a fralda Não é pra isso É fralda, né? Não, não Sei lá Faldário, sei lá Sei lá É o meu inglês Bota baby, sei lá Baby, alguma coisa vai aparecer Vai pegar de uma cadeira Chair Chair E a cadeira, viu, gente? Aprendizado Calma aí Aqui Eu vou colocar um computador a mais Que vai ser só pro tetezinho Nossa, eu vou fazer um negócio muito legal Calma Eu não Nossa, eu tive uma ideia muito legal Calma Assim que ia Meu Deus, Safaela Tu vai amar o que eu vou fazer Eu acho Calma Nossa, eu tive uma ideia muito top Calma, tá Pega isso daqui Isso daqui Isso daqui Ok Qual que é a ideia? Não, sai, 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 Pedro Não, é surprise Surprise Ai, ela tá fazendo negócio Com blocos elaborados Sai fora, garota Para de olhar Ela é uma menininha Que já tá querendo ver É, blocos elaborados É, blocos elaborados no caso Seria tiso No caso Isso mesmo Obrigada Obrigada por, tipo Estragar tudo Assim Ó, o bom desse modpack Que a gente tá É que a gente pode fazer isso aqui Que vai, ó Pelo, né? Ai, ai, cadê, cadê? Ai, eu tô triste, gente Por quê? Porque não teve a fraldade Eu ia sentar pra minha casa Se alguém conseguir achar Me ajudem Ajuda ela lá, Pedro Encontrar a fraldada A menininha não consegue fazer nem xixi Sem o fraldinha, né? Exato Já aprenda Não, eu não troco fralda de ti, não, Rafaela Não, tu queira uma dela Eu que tenho que trocar Não, Pedro Tu que vai trocar a fralda dela Não Ai, meu Deus Eu vou ser o melhor primo Mas não Ai, minha Deus Tá bom Então a gente vai ter que chamar a mamãezinha É Mas você vai chamar a minha mãe Pra jogar a mamãezinha com a gente? A gente tem que fazer isso um dia Não, não é, gente Muito legal Vai, calma aí Vem aqui Eu preciso de uma fraldade Ah, Rafaela tá brava Calma aí Assim, ó Vai ficar Ai, vai ficar muito legal Tá, aqui E eu vou E Vou pegar aqui Colocar Aqui O Pedro já te ajuda a achar, T Será? Ou não Eu diria que não Sabemos Irmã Ah, Rafaela Eu tô construindo aqui um negócio mais legal Que tu vai amar Uau, tu vai construir uma casa dentro do tetezinho Não Ótima ideia, inclusive Olha aqui, garotinha Nossa, ela tá vendo Chata, chata Calma Vamos lá Vamos lá Vamos construir esse negócio É que se eu falar isso, a Rafaela vai ficar com raiva Qual que é o nome do tetezinho, lembra? Baby Bottle Ah, tá Eu amei que ele falou Se eu falar isso, a Rafaela vai ficar com raiva Ó Uau Uau, que é o quê? Lá em inglês Ahá, importante Vocabulário Eu achava que você tava falando só tipo Uau, uau É uau Uau é Em inglês Ahn, no caso Uau Aqui Olha, gente Eu preciso me afaldar Senão a gente não vai continuar esse negócio, não Calma aí Já que Na cabeça da Rafa Ela tem que botar coisas que tipo Ela pensa, né? Ahn, sim Acho que sim Vai Então, Rafa Já que é tua cabeça Bota aí coisa É, T Coloca a coisa que você tá pensando Não faz sentido, Pedro Boa Eu tô fazendo um negócio que vai ficar na hora Tetezinho Então bota tetezinho Azul O melhor primo Enfim, e aí? Vocês estão acabando já? Ai, meu Deus Ficou muito bom E eu não vou acabar com a minha falda Eu fico muito bom, Pedro Olha Jogada, Jogada É um tetezinho pessoa, velho Aí ele vai crescer o próprio computador Aqui Vocês estão muito chatos Bota ele aí Eu não ouvi Pera aí Pera aí Que eu tô pegando aqui o teaser de novo Nossa, vamos cancelar a G Por causa disso Por quê, família? Tá mal bonitinho Tá mal bonitinho Tete, tu vai ser um pouco menos desfavorecida, tá bom? Porque no outro, na tua casa Tu não precisa ficar nem com metade do teu esporte Nossa Vocês vão realmente me desfavorecer? Uhum Nossa Eu achei bem Feito Lindo Eu fiz um tetezinho com olhos Vocês estão me criticando ainda, garotinhos Olha isso Horrível Ah É um tetezinho com seu próprio computador Não, pelo amor de Deus, gente Vocês estão... Olha o que eu acho do teu tetezinho Não, não quebra ele, por favor Pelo amor de Deus Do muito trabalho, seu rosto Hum, tetezinho Tetezinho normal é melhor Não é não, sai fora É melhor ir muito mais gostoso Vai fazer lá a tua parte lá, garotinho É Eu tô fazendo já Aham, aham, tô sabendo que tá Acho que é meio estranho, né? A Rafa não tomou nenhum tetezinho até agora Ih, isso é muito verdade Será que ela tá... Ela toma tetezinho sem fazer barulho, Pedro Ela é profissional já Eu já aprendi já Vai, vamos pegar isso daqui, calma aí Fazer um line Vou fazer um... Nossa, eu nem queria pegar isso, mas eu peguei tipo uma luz azul Screen, 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 screen é o quê? Tela Screen Boa Ai, como é saudável, alguém pesquisa Rafa, vai lá, baby Tá, então é... É... Diaper Diaper Como é que se escreve diaper? Eu acho que é com dois P's, talvez Change diaper Eu achei É diaper changing table white É Boa Diaper changing... Pelo menos até agora, pra fazer xixi, gente Uou Acho que a gente tem já algo Boa Ó, eu tô acabando na sala dos computadores já, hein Eu quero ver como é que vai ficar o resultado final dessa base aqui Então, galera, tem que acompanhar até o fim Calma aí, que agora tem aqui a cor do Pedro Eu tô gostando da minha cozinha, tá bem Rafa, pra falar a verdade Então... Que da hora, eu tô fazendo na sala dos computadores Só que a minha sala de computadores vai ter... Ai, caraca, eu tive uma ideia muito legal Calma Não, a última ideia é legal que tu fez É... Não foi bem isso Para que é chato, porque as minhas ideias são boas, assim Não foi tão legal, né Que chato Até minha família não gosta de mim Dramática Um pouco dramática, né É... Que bom que ele é pouquinho Calma Calma E eu vou fazer o negócio lá boiado também Eu vou fazer o negócio lá boiado Com os bloquinhos, ele é boiado Você já sabe o que eu tenho aqui Rafa, tu percebeu que ela zombou de ti? Ai, eu já tô acostumada já Relaxa Essa família... Cancela... Vai cancelar o jogo BR agora? Que palhaçador Olha, eu fiz uma... Rafa Ai, eu não quero nem ver As ideias são horríveis Ai, não falam assim Vocês fizeram aí mesmo Ai, choco, peguei Ó, Tê, vou botar um aqui no teu lugar Ah, não, não posso ver não Ó, acho que eu terminei minha parte Aqui, aí... Opa No caso, tá bem simples O que eu fiz, não fiz quase nada Zoeiro Eu quero ver a parte de vocês A visão da Rafaela deve estar mais legal que a minha, no caso Calma aí É que a gente não fez nada no último andar, né? Fez, a Rafaela tá fazendo todo o último andar? Não, o último... Não, o último andar não O primeiro andar Tipo, eu tô fazendo a cozinha no segundo Ah, tá, entendi Acho que não Ó, mais um vocabulário aqui Book é o quê? Livro Livro em inglês Inclusive, eu amo ler livros E vocês? Ah, eu adoro ler Eu adoro... Pedro! Pedro! Que verdade! Não, é porque depende também do tipo de livro Tem livros chatos Não é tão interessante bom Eu, por exemplo, gosto Tudo e algo como fazer as pausas Sozinho em casa Porque ninguém te ajuda Tem vários tipos de livros, Pedro Também tem livros que você escuta É bem legal Eu gosto muito de escutar audio... É audiolivros, chama Que são de audiobooks É, audiobooks, exato Isso é bem da hora Porque daí tu escuta o livro ao invés de ler ele Aí fica mais dinâmico Deixa eu ver a parte do Pedro... Olha, parte do Pedro Escuta o livro Ou seja, ele tem o áudio É, é tipo um podcast de livro, tá ligado? Então tu coloca lá o livrinho e tal Ele fica bonitão E... e é isso Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo fazer, galera Deixa eu ver É uma fábricazinha de tetezinho É uma mini fábrica do tetezinho Nália, eu vou apresentar o quarto Essa daqui é a minha cama Tá Essa é a cama do Pedro Tá Essa daqui é uma máquina que tem tetezinho, tá? Por menos que não dá pra ver Tá ali atrás Aqui tem meus carrinhos de bebê Carrinhos de bebê Aqui tá meu computador com meus lápis Tá Aqui tá a seção de brinquedos Tá, e onde é que a gente vai dormir aqui nessa história? Aqui tá a cama do Pedro E aqui tá a tua cama Por que que a minha cama é menor que a de vocês? Porque tu nos injustiçou da última vez Ah, só porque... Na minha base... Olha o que que tem no meu cérebro Tem tetezinho E além de tudo, tem muita inteligência Cadê? Ah, entendi Entendi Ficou lindo Ficou lindo Ó, meu andar ficou assim, family Ó, tem aqui livrinhos pra gente ler Tem aqui algumas... Algumas... Algumas estantes Os nossos computadores E um tetezinho que tem olhos Não Para de quebrar Um tetezinho que tem olhos Ficou horrível o tempo Não ficou não Tá lindo Ah, e eu fiz também câmera de segurança temática Não Meu Deus A minha cozinha ficou bem legal É que ela ficou tanto tempo fazendo esses negócios ruins Que a ideia dela ficou ruim É Tá, deixa agora eu falar É um negócio de que vocês me sentem É um negócio mais medieval, né Com esse negócio Uma vibe mais legal E aqui, ó A gente assiste uma TV Uns peixinhos E aqui É, tem uma TVzinha Tem aquele relógio E a sala de jogos Olha só Gente, a base secreta ficou incrível Agora o negócio A gente tem que ver Como que a gente vai entrar nela O que precisa a gente colocar aqui Uma porta E se a gente fizer Uma coisa mais Secreta, né Secreta? Uhum Pra não qualquer pessoa entrar, né Faz sentido É uma base secreta, né É uma base secreta Tem que ser uma entrada secreta Gostei, gostei A gente pode colocar um fake block aqui na frente Uhum Ó, a gente pega esse fake grass E coloca aqui Nossa, tem que botar uma senha pra entrar É, ele tá diferente Esse fake block aqui Aqui, ó Vamos pôr esse negócio O que, o que? Boa, boa Perfeito, perfeito Tipo, é de terra Mas é melhor Não, não Melhor do que aquilo ali Aí tu vem aqui Clica na terra Nossa, tá legal Eu gostei dessa base É isso Eu acho que não era De ter adorado esse vídeo Se eles gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal É isso Basta se inscreve no canal Um beijo Sempre me multe Tchau 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 Tchau